Vamos agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu sigo atualizando aí a situação no Pantanal. O relatório do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, que apontou 13 propriedades já identificadas como os locais iniciais dos incêndios, descreve que em uma dessas propriedades estava sendo realizada uma queimada científica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Era um trabalho de pesquisa para compreender o comportamento do fogo no bioma, mas as chamas saíram do controle e acabaram atingindo uma fazenda vizinha. Naquele momento haviam brigadistas acompanhando os trabalhos científicos, que foram solicitados, inclusive, pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu. Nesse local foram queimados 161 hectares. Segundo o Imaçu, o fogo saiu do controle por conta de uma mudança na direção dos ventos. O relatório do Ministério Público também aponta que é difícil relacionar o desmatamento com o início dos incêndios. Isso contraria a fala da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que em visita a Corumbá afirmou que os municípios que mais desmatam são os que mais estão tendo focos de incêndio. Ao todo, foram gastos mais de R$ 50 milhões para custear as ações estaduais de combate ao fogo neste ano. Esse valor corresponde praticamente ao total de multas ambientais aplicadas desde 2020 em Mato Grosso do Sul devido a incêndios irregulares. Mas até hoje o Estado não recebeu nenhum centavo dessas multas porque os processos e os prazos de defesa ainda não foram concluídos. No momento, 944 focos de calor estão ativos no Pantaral. Atualmente, são seis áreas de combate aos incêndios e uma delas está localizada próxima à BR-262. E as condições climáticas, com ventos e também com o tempo seco, têm dificultado muito o trabalho do Corvo de Bombeiros, do IBAMA e de outros agentes federais. Situação de alerta, então, Ana, ainda muito complicada. Recentemente, o número de focos de calor subiu bastante. Ontem estava em 1.500, hoje abaixou um pouco, caiu para 944, mas a situação ainda é muito preocupante.